Boas-vindas no dia 24 de janeiro, na Universidade Lusófona de Porto, Olga Roriz, mulher de cultura, que domina as técnicas de dança e ainda utilizadora de uma frontalidade poética, tendo então um vasto percurso de criação de um movimento para o teatro e ainda para a ópera. Vamos aqui conversar um pouco sobre o espaço dentro das minhas peças e que eventualmente há alguma coisa a ver com a arquitetura. Existe, em Olga Roriz, um desassossego que ela vai pensar naquilo que existe para além do exterior dela. Ponto sem comum que haver a manter um não, a não ser a nossa formação, mas mesmo assim foi muito pouco. O seu repertório na área da dança, teatro e vídeo é constituído por mais de 90 obras, onde destacam as peças Três Gestos de um Corpo, Casta Diva, Pedrinhas, Propriedade Privada, Electra, Pets, A Cidade, A Sagração da Primavera. As suas primeiras obras são de grande visibilidade, que juntam uma grande expressão teatral.